Pois é, minhas divas, e cá estamos nós no meio do ano, num piscar de olhos e já é junho e a gente não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Vamos começar o mês com uma receita de tônico bem fácil, que para preparar nós iremos precisar de um punhado de folhas de hortelã miúdo e também de alguns pedacinhos de gengibre, que eu irei bater no liquidificador com aproximadamente 100 ml de água. Em seguida, eu vou passar pela peneira, mas não vou nem triscar a colher, para não passar nenhum pedacinho que venha ficar grudado no meu cabelo. Agora, meu povo, tem um detalhe, vocês podem usar o tônico assim como está aqui, ou então podem potencializar como eu irei fazer. Eu vou colocar aqui o meu queridinho óleo essencial de hortelã pimenta, e vou colocar 5 ou 6 gotinhas, que já é mais do que suficiente. Vocês também podem colocar uma tampinha do óleo de rícino, que fica perfeito. Agora, é só colocar em um frasquinho, agitar bem, só que eu irei deixar ele aqui no cantinho, porque a receita não acabou por aqui. Eu vou aproveitar a companhia de vocês, para preparar logo o meu pré-poo hidratante. E para esse pré-poo, eu vou usar a máscara de banana da origem, e vou colocar aqui a quantidade que seja suficiente para o meu cabelo. E em seguida, no olhômetro mesmo, eu acrescento umas 3 colheres de sopa do soro fisiológico. E agora sim, é só misturar bem. E cá estamos nós, com nossa querida juba aqui, toda frisada, para começar a aplicação pelo tônico. E não tem mistério, gente. Eu vou aplicando o tônico diretamente na raiz capilar, e vou fazendo massagens circulares. Deveria fazer uma massagem melhorzinha, mas eu, com minha preguiça, estou levando assim nas diretas. Mas vocês aí, apliquem direitinho, sem pressa, deixem a raiz bem encharcadinha, e vão fazendo as massagens circulares, que não deixa de ser um carinho com vocês mesmas, não é mesmo? Então, vai massageando o couro cabeludo, não é com a unha, é com a ponta dos dedos. Vai fazendo massagens circulares de 5 a 10 minutinhos. Passada essa etapa, eu não vou prender logo o meu cabelo. Eu vou simplesmente pegar o meu pré-xampu, e já vou aplicar. E aí, também não tem segredo. Eu vou aplicando em mechas grosseiramente mesmo. Vou encharcando bem o cabelo com esse pré-xampu, caprichando principalmente nas pontas. O segredo do pré-xampu é vocês enluvarem bem, tá bom, gente? E vai fazer isso pelo cabelo todo. Aí sim, cabelo com tônico, cabelo com pré-xampu, eu vou deixar agir pelo menos 2 horas, e depois vou lavar o meu cabelo com xampu, lembrando que o xampu a gente só aplica na raiz. Vou condicionar e vou finalizar com os bobs. E o resultado, vocês estão acompanhando aqui e agora, chegando na sua tela, esses cabelos lindos, divosos, maravilhosos e brilhosos. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu desejo um excelente mês para todas vocês, com muita saúde, muita fé, muita paz. E eu espero vocês aonde? Lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo, tchau!